Três erros graves na hora da defecação. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou médico coloproctologista, especialista das doenças do intestino, criador do canal Planeta Intestino com 6 milhões de inscritos e eu te ajudo a melhorar o funcionamento do seu intestino, melhorar o problema com gases, barriga inchada, estufamento, má digestão e dores abdominais. Na verdade, existem três erros muito frequentes que prejudicam muito o esvaziamento do seu intestino. Número 1, levar o celular para o vaso sanitário. Além de você ficar muito tempo sentado, pressiona para baixo canal anal e reto inferior. Número 2, nunca use papel higiênico para esfregar e limpar o ânus no momento da defecação. Então, lavar e secar sem esfregar ou apenas bater com papel higiênico. E o terceiro problema é você defecar jogando o corpo para trás. Nós temos um ângulo chamado pulbo retal que necessita que o corpo esteja voltado um pouquinho para frente para facilitar o esvaziamento das fezes. Depois de me seguir, compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares que precisam melhorar a sua qualidade de vida com essas orientações. e depois de me seguir, compartilhe esse vídeo com a sua qualidade de vida com o esvaziamento das fezes. E aí E aí E aí